A primeira feira de empreendedorismo foi uma atividade realizada dos Amigos do Bem em parceria com o Sebrae que trouxe para os jovens e para as crianças a partir de 5 anos técnicas, formas, já desenvolvendo neles o pensar, o desenvolver criatividade, a qualidade, o trabalho em grupo. Aqui na barraca de empreendedorismo social. Vocês dos Amigos do Bem, a gente vai mostrar para vocês. Essa feira foi toda feita com muito amor e carinho para o pessoal dos Amigos do Bem. E tem como tema, claro, os Amigos do Bem. Cada grupo de crianças abriu a sua empresa, fez os seus produtos e hoje realizou a venda, onde os demais alunos podiam ir lá e lá eles negociaram. Todos ficaram muito felizes. Na saída da feira era lindo ver as crianças sair com as sacolinhas, falando de quanto gastou, o quanto que sobrou de dinheiro no bolso, as barracas, todo mundo muito empolgado, querendo fazer a contabilidade do lucro, se tinha dado lucro. Isso foi incrível. É uma alegria, Amigos do Bem. É uma alegria. Cada voluntário, cada um dos voluntários esteve aqui representado no amor e no carinho do que eles fizeram nesse trabalho que é a certeza do futuro melhor. Amigos do Bem.